Música Pessoal, vou contar uma história para vocês aqui agora de um cliente que chegou no escritório que quase perdeu uma fazenda de 11 milhões de reais que ele tinha dado em alienação fiduciária como garantia de uma dívida dele e que por uma má orientação do advogado ele correu o risco de perder O produtor sempre está acostumado a dar a terra em garantia de dívida só que historicamente essa forma de garantia era o que? Hipoteca A hipoteca vai lá, constitui a garantia sobre o imóvel se eventualmente ele fica sem pagar ele sabe que vai poder discutir judicialmente uns 3, 5 anos desembargar a execução, discutir com o banco até que corra o risco de realmente que o imóvel é leilão aí ele possa renegociar e tudo e evitar a perda daquele imóvel Ocorre que esse instituto relativamente novo ou que vem sendo mais utilizado recentemente que é a alienação fiduciária de imóvel é extremamente gravoso Se o produtor pega o imóvel dele e dá em garantia geralmente para um banco como alienação fiduciária de imóvel se ele ficar sem pagar algumas parcelas esse credor vai poder ir no próprio cartório ali onde que esse imóvel está registrado pedir para que seja feita uma notificação para que ele pague aquela dívida em apenas 15 dias aquelas parcelas que estão vencidas e se em 15 dias ele não pagar essas parcelas o credor não vai ter que ir ao judiciário para resolver a dívida ele vai poder simplesmente nomear um leiloeiro particular e determinar que esse leiloeiro faça a venda do bem podendo vendê-lo ali pelo melhor preço desde que não inferior ao valor da dívida via de regra e aí é que está o problema o cliente que chegou até o nosso escritório, o produtor rural ele tinha sido mal orientado pelo advogado que o acompanhava dizendo que ele não precisava se preocupar que ele estando sem pagar ele falou, não se preocupa com isso daí que o banco vai ter que ir ao judiciário, cobrar a dívida de você e aí você discute a dívida ali, ganha um tempo e negocia e na verdade isso só valia para a hipoteca e não para esse tipo de garantia até que quando ele nos procurou faltando apenas alguns dias do leilão nós esclarecemos para ele daqueles riscos foram tomadas ali uma série de medidas que evitaram a perda daquela propriedade rural portanto, se você estiver em uma situação em que põe um risco no seu patrimônio é importantíssimo que você se consulte com o advogado especialista Música 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 Obrigado.